Música Sabe que é o Cid no beat, né? Yeah, yeah M.H. Rap novamente M.H. novamente Tudo flows indiferente, yeah, yeah Lançando a brava de sempre Minha chama errada tá na vibe Ninja do hype Quem deixa ela molhada é o Roshigaki Não pensa maldade Suitão é ataque E os inimigos que tem tão ficando quase Você pensa que é quem? Que é quem? Pra vi aqui vir mexer com a minha gang Que tem kakuzo com as notas de cem Se tem ridan vai ter jatinha man Itatissan iludindo com gang Conan danada jogando pro bem Kizami daça, merrada e coquem Ativo katiçu, parece caiu quem Toma cuidado pra não se afogar Você tem medo do selo na mão Fui contratado pra ser rockstar O tubarão tá fazendo milhão Esse sorriso eu sei que é de invejar O espadachim tá chamando atenção Chama o Zabu que nóis vai fumaçar Rinundando o Taiju pra esse gai não dá não Porque é o Roshigaki, ninja da katsu Cortando mais que jaraki, quem parte? Você sabe que meu mano é o Itachi Tem caro bom de lembrar do Kakashi Kirigakuri nóis é raridade Monstro da névoa que faz a chacina Sugando chakra desses compadres Contando com as notas de beijo pra cima É o que exame, se quiser me ame Nunca me difame, que com noite infame Vem pro litoral ser minha madame Se quer viver clame, faça shinobi, passa vexame Tubarão gravo da porra, eu tô fazendo notícia Batio que nem salame, eu tô pegando a dorigami Mano, tem que me perdoe, mas sou tipo o Mestre Kami Tá junto, céu, caralho, oceano é meu tatame E eu não tenho Kavazaki, Jetski, tô de razante E a do money, meu flow é funny Mano, é o da gang congelado e brilhante Vou ser terrada, mas sei que se amarra Nessa sama errada toda radiante Mano, você não faz parte da gangue Nossa união é paquito de sangue E se quiser entrar, tu vai ter que encarar Rupa em alto, mar bem no tipo o Kisami Eieiei, quem é a melhor dupla da Kats? Cê pensou no Kisami no Itachi? Jintu se entrega sem ter combate Sabe que é por causa da fase Minha sama errada tá na vibe Sou a ninja high Quem deixa ela molhada é o Roshigaku Não pensa maldade Suitão e ataque E os inimigos que tem tão ficando quase Você pensa que é gang, que é gang Pra via aqui vir mexer com a minha gang Que tem kakuzu com as notas de cem Se tem Ridan vai ter jatinha man Itachi Sun iludindo com gang Quando anda nada jogando pro bem Kisami, daça, merrada e coquem Ativo Katsu, parece Kaioken Toma cuidado velho, não se afogar Você tem medo do selo na mão Fui contratado pra ser rockstar O tubarão tá fazendo milhão Esse sorriso eu sei que é de invejar O espadachim tá chamando atenção Chamo Zabu que não vai fumaçar Rindo dando taiju, com esse gai não dá não Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Um, uh, 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 uh O que é isso?